Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470 e hoje com a continuação da análise da fixação de penas dos condenados na ação. Os ministros devem continuar a fixar a pena para Ramon Rollerbar, um dos sócios do empresário Marcos Valério, nas agências de publicidade. Ele foi condenado pelo Supremo pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e recebeu até agora as seguintes penas. Dois anos e três meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, dois anos e seis meses de reclusão e 100 dias multa por corrupção ativa em relação à Câmara dos Deputados, Dois anos e oito meses de reclusão e 180 dias multa por corrupção ativa em relação ao Banco do Brasil, três anos de reclusão e 180 dias multa por peculato em relação à Câmara dos Deputados, e há três anos, dez meses e 20 dias de reclusão e 190 dias multa também por peculato, só que em relação ao Banco do Brasil.